Bom dia, nós temos aqui hoje nosso amigo, irmão Arthur Mendes, Arthur já foi membro da nossa igreja um tempo atrás, várias vezes, 77, 80 e não sei quanto, 90, o Arthur ele tem trabalhado muito em nossa igreja, na igreja presbiteriana do Brasil, na área da comunicação ele tem formação profissional nessa área, então ele está aqui hoje para falar para a gente sobre justamente isso, desafios, o que já aconteceu, mas o que também pode acontecer, então Arthur, atualmente o Arthur congrega na igreja presbiteriana de Barão Geraldo, Arthur bem-vindo e estamos felizes de você ter aceito o convite, sempre generoso. Pessoal, bom dia, obrigado pelo convite do reverendo. Eu sou o Arthur, conforme ele disse, eu coordeno hoje o departamento de comunicação da igreja presbiteriana do Brasil, chama APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Eu cuido do C, do C de Comunicação. Então eu vou falar um pouquinho, baseado no que o reverendo me convidou, o Fernando me convidou para falar, sobre as novas tendências de comunicação que existem e o que a gente já tem feito no passado até hoje. Então eu quero fazer mais ou menos um timeline do que a igreja presbiteriana do Brasil tem feito. Quando eu falo igreja presbiteriana do Brasil, é a igreja mãe, não são as igrejas, o trabalho das igrejas locais, que às vezes é um pouco diferente. Bom, esse é o tema então que eu vou desenvolver, novas mídias na evangelização. 610 anos antes de Cristo, Deus deu uma ordem para Abacuque, disse o Senhor, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que quem passa, para que possa ler quem passa correndo. Com essa ordem, Deus criou, talvez Abacuque, Deus deu a ordem, Abacuque que cumpriu a ordem, o primeiro hot door do mundo. E o hot door é uma coisa engraçada, quem é da área um pouquinho sabe que um hot door você tem que ler ele em 8 segundos. E ali já está previsto isso, para quem passa correndo, passa a ler. Um hot door bem feito, você tem que ler em 8 segundos. Está aí. A receita foi feita 610 anos antes de Cristo. Esse é um outro versículo interessante, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, então temos que usar todos os meios de comunicação que existem no mundo, na face da Terra, os que já foram inventados e quem sabe os que vão ser inventados. Bom, eu quero fazer um timeline do que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem feito em termos de comunicação. Então eu chamei de case, que é um termo que a gente usa muito em publicidade. Nesse mundo nosso de publicidade, a maioria dos termos são americanos, então a gente acaba usando essas coisas. Não sabe nem como traduz. Nesse caso é caso, mas tem situações que não dá nem para traduzir. Bom, então eu vou fazer um timeline das estratégias que eu chamei de marketing, que a nossa IPB fez desde 1859, quando o Simonton chegou ao Brasil. Ele chegou num momento histórico que provavelmente todos saibam. Em 1859 não podia existir igrejas tradicionais como nós temos hoje. Um templo, um culto, um serviço formal, com horário, etc. As pessoas tinham que se reunir em casas. Então o Simonton, uma das estratégias que ele teve, provavelmente com alguma outra pessoa, algum missionário, foi criado em 1870, o Mackenzie, que era uma estratégia de comunicação, no fundo. Com o Mackenzie eles poderiam levar pessoas para um local onde poderiam estudar a Bíblia e ler a Bíblia, coisa que naquele tempo praticamente não se podia. Então, repare, 1859, 1870. Poucos anos depois, então a igreja criou uma estratégia de comunicação, que foi a criação de uma escola. que hoje é uma das maiores escolas do Brasil. Bom, em 1889, alguns anos depois, Simonton criou o primeiro jornal nosso, com o nome de O Puritano, que é um jornal que está até hoje, chamado Brasil Presbiteriano. Ele está até hoje, quer dizer, é mais uma forma de comunicação que Simonton criou naquela época. Então, praticamente, ele usou as coisas que existiam na época. A escola, a igreja não podia existir, ele criou a escola. Criou o jornal, que podia existir, podia entregar, poderia ser entregue. Esse jornal está até hoje. Hoje em dia, esse jornal tem, por causa das novas mídias, esse jornal hoje tem mais ou menos 3 mil assinantes. Nós somos um milhão, mais ou menos, de membros da igreja hoje. Nós temos 3 mil assinantes do Jornal Brasil Presbiteriano. Provavelmente, pelos motivos de... Não é por dinheiro, porque esse jornal é muito barato. Então, não sei por que motivo a tiragem é tão pequena no nosso meio. Em 1948, foi criada, então, a editora, que ainda chamam até hoje Casa Editora Presbiteriana. Então, aos pulos de data. Em 1989, em 1948, foi criada a nossa Casa Editora Presbiteriana. Provavelmente, Simon, acho que já não estava mais vivo. Será que estava em 1948? Acho que não, não é? Bom, essa Casa Editora Presbiteriana, até hoje, é uma editora grande, que a gente tem. Deram hoje um nome de editora cultura cristã para tentar abranger um pouco mais o mercado, vamos dizer assim. Sair um pouco fora do nosso meio presbiteriano. Bom, reparem nos pulos de data. Nós estávamos lá em 89, 48, 77. Paulinho, você que é engenheiro, quanto tempo dá? 48 a 77. Quanto que dá isso? Rápido. Quanto? 29? Só 29? 48 a 77? Um pouco mais, não é? Bom, então, 40 anos depois, mais ou menos, foi criado, então, a Luz para o Caminho, que provavelmente acho que todos conhecem, que é uma instituição da Igreja Presbiteriana em parceria com a Igreja Cristã Reformada. Quem trouxe esse trabalho para o Brasil foi o reverendo Wilson Castro Ferreira, não sei se provavelmente a maioria conhece. ele estava nos Estados Unidos e trouxe o ministério para cá. Então, ele pegou um pacote lá da Igreja Cristã Reformada e trouxe para cá e criou a Luz para o Caminho, que é uma parceria, então, com a nossa igreja, uma joy-venture com a nossa igreja. Isso aí aconteceu em 76, final de 76. Em janeiro de 77, a Igreja Presbiteriana, no caso, a Luz para o Caminho, contratou o primeiro produtor, desse novo ministério. Eu. Está aí. Essa é a nossa primeira sala, aqui no Seminário Presbiteriano, uma salinha redonda que todo mundo conhece. E esse é o ambiente que eu trabalhava lá. Tinha um gravadorzinho pequeno, uma vitrolinha Philips e uma... Acho que era uma Olímpia. Uma máquina de escrever Olímpia. Computador, nem se falava nessa época. Já tinha os grandes mainframes, mas coisa pequena, doméstica, não existia, nem se falava disso. O Steve Jobs acho que não estava nascido ainda. Bom, em 77, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no caso, com a Luz para o Caminho, criou um programa de rádio que era transmitido, na época, em ondas curtas, e ondas médias. Não sei se o pessoal que conhece sabe que é ondas curtas. Talvez a gente conheça. Então, essa rádio é uma rádio estratégica, é uma rádio cristã, que fica ainda até hoje em Bonaire. Tem várias rádios, mas uma delas que a gente usava ficava em Bonaire. Era uma forma de você pegar o Evangelho no Brasil, porque naquela época, em 77, predominava todas as estações, a maioria ou eram católicas ou eram de político, e a gente não tinha acesso, quase que nenhum. Difícil ter alguma rádio evangélica, muito menos presbiteriana. Só para ter uma ideia, até hoje, nós temos mais ou menos umas 3 mil rádios no Brasil. 120 são de igrejas católicas, principalmente as pentecostais, hoje tem muito isso. Presbiteriana, que eu saiba, a única informação que eu tenho até hoje, nós temos um pastor em Lavras que é dono de uma rádio. Só, mais nada. Eu não conheço, desconheço. Nessa igreja, no passado, o presbítero Abílio Coelho, acho que o pessoal conhece, ele tentou criar uma rede de rádios evangélicas, no caso, ele tinha, acho que, uma rádio em Jaguariaíva, no Paraná, que foi uma coisa, não era a área dele, mas, por algum motivo, acho que, pensando em missão, ele comprou essa rádio. Foi, acho que eu saiba, a única iniciativa presbiteriana para ter um veículo de comunicação. Então, a gente usava essa rádio aí, que pegava o sinal lá de Bonari, espalhava para o Brasil inteiro, vinha um das curtas, aquele tempo que a gente pegava aqueles montes de barulhinho, ou ondas médias, que só pegava à noite. No tempo que não tinha poluição, chegava facilmente aqui, oito horas da noite, você pegava essa rádio como se fosse rádio local. Hoje, com tanta poluição, é impossível pegar essa rádio. Mesmo jogando 500 mil quilowatts na antena, não chega aqui. Bom, um pouquinho depois, em 1978, foi criado, então, o Disque Pass. Não sei se a Dani já estava nos poros caminhos nessa época, acho que não. Então, isso aí foi criado. Quem criou, eu crio o conteúdo, logicamente, mas quem fez as primeiras máquinas era um pastor americano que trabalhava com a gente, chamado Kurtz Goodson. Não sei se o pessoal conheceu ele aqui. De novo, o Bezaliel conheceu. Ele era um pastor, missionário, que veio para o Brasil só para cuidar de coisas eletrônicas. Você vê o requinte que eles tinham com a gente lá, o americano tinha com a gente aqui. Então, ele cuidava de tudo que a gente fazia lá. Ele era o famoso, naquele tempo a gente falava assim, ele tinha transistro nas veias, porque ele fazia tudo. Tinha uma bancadinha dele que ficava aqui na Rua Rosa de Gusmão. Ali ele consertava qualquer coisa que você desse para ele. Qualquer coisa. Ele era armador também, exatamente. Então, ele desenvolveu a primeira máquina nossa. E aí, tudo começou com uma maquininha mais ou menos desse tipo aí. Provavelmente, muita gente já teve uma maquininha desse tipo, que foi moda aí nos anos 70, 80. Era objeto de consumo nessa época ter uma maquininha dessa em casa. Aí a gente pegou uma máquina dessa e adaptamos para trabalhar para o Disque Pass, para fazer o Disque Pass operar em uma maquininha dessa. Só que essa maquininha não resistia, não durava meses. porque o volume naquele tempo era muito grande de ligações. Era uma coisa meio inédita. Então, a máquina não aguentava, quebrava. Aí o Gusmão criou algumas máquinas mais robustas, criou alguns parceiros pelo Brasil aí e criou uma máquina robusta que durou um pouquinho mais. Bom, fazendo um parênteses com relação... Nós estamos em 77, 78. Vamos fazer um parênteses aqui com relação à nossa igreja aqui da Guanambara. A igreja nasceu em 59, certo? Estão certos? Em 80, não sei se o pessoal lembra disso aqui, o reverendo Joás, eu já estava na igreja nessa época aqui, eu frequentava aqui, ele criou, junto com o reverendo Carlos Aranha, um programa chamado Um Povo Chamado Presbiteriano. Alguém lembra disso? De novo, o reverendo Bezaliel. O senhor também, hein? Então, esse era um programa que a igreja aqui fazia, patrocinava, produzia junto com o reverendo Joás. Então, é uma iniciativa de comunicação que essa igreja já fez uma vez, que eu levantei, é uma das iniciativas de comunicação. Eu estou falando de comunicação, porque a igreja tem o púlpito, que é o forte da igreja, mas estou falando de coisas paralelas que correm, que são meias que a gente tem também para divulgar a palavra. Bom, em 2001, surgiu o site da igreja. Correto? Isso aí não tem como errar, porque o próprio registro BR é que fornece isso, então está lá disponível. A internet surgiu em 95, mais ou menos, 96. Talvez em Campinas, as primeiras pessoas que tiveram internet devem ter sido nessa época, 96, 97, 98, quando surgiu o Correio Net, coisas do tipo. Em 2001, cinco, seis anos depois, a igreja já estava usando um meio moderno, que naquela época não se sabia que ia chegar no que chegou hoje, mas estava presente. Em 2012, surgiu, então, a transmissão da IPBTV 44, que é o canal daqui da igreja de Guanabara. Até hoje é funcionando, todo domingo. É uma fórmula a mais de você propagar o evangelho. Quer dizer, se você coloca 300 pessoas aqui no templo, 200, 300, você pode ter infinito lá fora, depende do trabalho que fizer. Está ampliando o seu trabalho, o seu ministério. Em 2013, pelo que eu vi, foi criado o Facebook aqui na igreja. Certo? É mais uma forma de comunicação, não podemos deixar de perder isso, é de graça, por que não usar? Isso propaga que nem... Bom, fechando o parênteses aqui, voltando para o timeline da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1980, a gente criou um negócio chamado Telecriança, que era uma tentativa de fazer o Disque Pass para crianças. A gente fez bonitinho, mas a gente percebeu que não estava tendo muita audiência, por quê? A criança gosta de figura, gosta de imagem. Você faz um negócio desse, numa época que tinha televisão, xuxa, não sei mais o quê, balão mágico. Fica difícil pegar a criança para ouvir, por conta própria, um negócio que vem pelo telefone chamado Telecriança. Foi uma iniciativa, acabou durando um pouco, acabou. O Disque Pass está até hoje. Bom, em 96, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Mãe, criou um site. Pelo que eu levantei, a internet no Brasil chegou mais ou menos em 95, como eu disse, e em 96, a nossa igreja já estava presente na internet. Quer dizer, naquela época, alguém teve a visão de já usar isso rapidamente. Quer dizer, praticamente em cima, inventaram, já está usando. aí surgiu em 2004, então, estão falando de ações de comunicação, então, estamos lá, em 96, não sei quem era o presidente dessa época, será que era o Guilherme Miro Cunha? 96? Não? Bom, depois, pulando, 96, 2004, surgiu, então, o programa Verdade e Vida, que é já uma tentativa de a gente colocar a nossa igreja na grande mídia, que a gente chama das TVs, tipo Broadcasting, Rede Globo, Record, Bandeirantes, na grande mídia, nos meios de comunicação de massa, realmente. Isso porque, é engraçado isso, a nossa igreja, apesar de ter 154 anos, por algum motivo, ao longo do tempo, nunca se interessou em ter um canal de televisão, ou um canal de rádio, ou qualquer coisa parecida. Na época que a gente podia ter, nos anos 64, 70, estava um pouco mais fácil, bastava você estar alinhado com o governo, você conseguiu um canal. Por algum motivo, ninguém se interessou, então, a gente nunca teve um canal oficial da igreja. Se fizer um contraste com igrejas com a mesma idade, por exemplo, a igreja Adventista, eles têm mais ou menos a nossa idade, eles são lá de 1800 e qualquer coisa. Chegaram mais ou menos junto com a gente. Hoje, eles têm duas estações de televisão, que banham o Brasil inteiro, 130 rádios, outras dezenas de canais de televisão que eles têm, fora todo o ministério gigantesco que eles têm. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas hoje eles têm dois milhões de membros e nós temos um milhão, e temos a mesma idade, então, não sei se a comunicação acabou ajudando eles, provavelmente. Bom, surgiu em 2004 a Tão Verdade e Vida. Só um detalhezinho aqui. Hoje nós estamos na Rede Bandeirantes, o programa vai ao ar hoje, domingo, 11 e 45. Não sei se alguém já ouviu aqui. Alguém já ouviu esse programa? Já viu? Infelizmente, ele está num horário meio infeliz com relação ao crente, porque as nossas igrejas terminam o culto mais ou menos nesse horário. Meio dia, você está chegando em casa, até um pouquinho depois. Mas, de certa forma, a ideia inicial não é atender o crente. Por isso que nós acabamos não dando muita bola para isso. Quer dizer, a ideia é atender o não-crente. Aí tem uma continha que nós fazemos em comunicação, que é o seguinte, na verdade, qualquer patrocinador de qualquer coisa, de homo, de Chevrolet, Volkswagen, etc., a conta que essa pessoa que lida com isso faz, quanto custa para atingir uma pessoa? Essa é a conta. Por isso que, às vezes, você vê propaganda na Record, vê na TV, sei lá qual, e na Globo também. Porque a conta, o cara faz um mix e tem que chegar em uma conta que eles gostam. Por exemplo, para atingir uma pessoa no nosso programa Verdade e Vida, custa 0,02 centavos. Se você pensar que uma carta hoje custa quanto? 70 centavos? Se você for imprimir um folheto, mandar pelo correio, vai dar mais de um real. Você está atingindo uma pessoa por 0,02. E a conta, e como a publicidade trabalha com múltiplos de mil, aquele negócio CPM, então, o custo para atingir mil pessoas, 22 reais. Pensando nisso, não é tão caro. Está certo que pagar 50 mil por programa, 200 mil por mês, aparentemente é caro. mas se você for atingir isso daí, então, esse é um detalhezinho. Bom, uma área que a nossa igreja praticamente pouco fez em 150 anos, ou por aí mais ou menos, é a área de música. Por incrível que pareça, só em 2006 surgiu o primeiro CD oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado Novo Cântico, que provavelmente, acho que a maioria de vocês deve conhecer, que é um conjunto de gravações com os 400 os 400 hinos no nosso cenário, hoje chamado Novo Cântico. Isso foi feito pela CEP, está disponível aí, à venda. Foi o primeiro CD que a gente gravou. Aí, em 2007, lembra que eu estou falando sobre um timeline do que a nossa igreja tem feito em comunicação. Em 2007, surgiu a Rádio IPB, já nessa história de mexer com a internet, e hoje em dia a rádio na internet está bombando, todo mundo está usando isso, todas as rádios principais estão fazendo isso, a Globo vai criar agora uma rádio novela pela internet, quer dizer, está todo mundo se virando para isso, quer dizer, não tem escapatória, a internet hoje está conseguindo pegar todo mundo, acabou com a música, está acabando com o livro, o que a gente conhece fisicamente, certo? E as TVs todas estão preocupadas com isso, porque as audiências têm baixado bastante, então não tem jeito, elas estão tentando se virar, como é que consegue ter audiência, lucratividade, e ainda usar a internet. Então, nós, em 2007, já estávamos com um canal de rádio, nós nunca tivemos um rádio tradicional, mas já, pelo menos, estamos hoje num meio moderno que é o futuro, que a gente não sabe até onde vai chegar isso, quer dizer, provavelmente nós aqui vamos morrer, a internet vai estar cada vez mais solidificada e mais rápido, que é a tendência. Bom, logicamente, falando de mídia social, nós estamos, a igreja presente no Brasil está presente no Twitter, tem 20 mil, sei lá o que, amigos, coisa do tipo, seguidores, seguidores, no caso do Twitter, é seguidores. Estamos também no YouTube, logicamente, tem que usar essas coisas, não tem como escapar disso, a própria igreja Guanabara também está, tem o seu canal. Aí surgiu, em 2009, uma iniciativa, mais uma vez, a iniciativa de fazer um CD, agora já com o reverendo Charles Mello, que é o coordenador, ou o secretário de música da nossa igreja. Então, hoje, nós temos uma pessoa, um pastor, que cuida da área de música da nossa igreja, que é o presidente Charles Mello. Então, ele criou esse CD, Povo da Aliança, é uma tentativa de abranger o jovem, porque são músicas mais jovens, são músicas para cantar na igreja, mas tem aquele apelo mais jovem, vamos dizer assim. em 2009, então, surgiu a IPBTV, já uma tentativa de você estar presente na internet, uma coisa que a gente nunca teve, hoje nós temos um canal 24 horas, com programação cristã, que é formada, com o programa Verdade e Vida, cada dia, os programas do Mackenzie, todos rodando numa grade, 24 horas, está lá, disponível, é uma alternativa. quem não gosta de ver nove horas à noite, nove horas da noite, pode assistir o Hernandes todo dia, nove da noite, na IPBTV, pela internet, ou pelo iOS, ou pelo Android, qualquer coisa do tipo. Bom, na sequência, a gente criou uma rede chamada Rede IPBTV, que hoje tem 93 igrejas, que transmite o culto pela internet, que é uma nova tendência, lógico, todo pastor hoje, custa tão barato, que não pode desperdiçar, mas essa forma é de você transmitir o culto. Só para você ter uma ideia, apenas citando aqui, um exemplo bem sucedido, é a Chácara Primavera. Quem conhece lá, sabe que lá, cabem mais ou menos 700 pessoas no templo deles. Hoje, eles têm mais ou menos 700 pessoas assistindo o culto via internet. Isso por vários motivos, eles fazem um trabalho bem feito, muita divulgação, uma igreja que está ficando famosa, então, dá para perceber que é possível você usar a internet também para ampliar o seu público. Então, o caso deles é bem típico. Tem outros casos. A igreja de Brasília, que é uma igreja bem tradicional, presbiteriana, a igreja IPN, também é uma igreja que tem 200 pessoas assistindo o culto. Quer dizer, não tem como desperdiçar esse meio. Você vê, o investimento é muito pouco, o culto já está aqui mesmo, o pastor já está pregando, basta pegar uma câmera, transmitir, quem não pode vir aqui, ou que por acaso está fora, pode assistir pela internet. Você está somando a audiência. A igreja presbiteriana do Brasil, nós estamos presentes no Facebook, não tem como escapar, tem mais ou menos 50 mil seguidores. Aqui não é seguidores, aqui é amigos. Deve ser amigos. É engraçado, porque a igreja presbiteriana tem mais de 50 mil amigos. referendo Hernandes Dias Lopes, sozinho, pessoa física, um pastor, tem 90 mil amigos. Você vê como é interessante isso, quando a pessoa sabe usar isso e usa de uma forma para valer mesmo, quando você amplia seu tempo. E não é só isso, também é porque o Hernandes, sozinho, tem muito conteúdo. Ele todo dia posta alguma novidade. É impressionante, ele tem uma força de pregação, uma iniciativa de escrever, de pregar, de gravar. Então, por isso que ele, pela novidade e pelo nome dele hoje já, tem mais de 80 mil seguidores ou amigos. Bom, logicamente, a gente não pode deixar de... Só que eu sei que estou fazendo uma listagem de coisas que pode ser meio chata de ficar falando, mas... hoje, quem tem iPhone, iPad, a gente não pode ficar fora disso. Então, nós, Igreja Preteriana Mãe, estamos presentes também, com a rádio IPB1, IPB2, IPB TV, e hoje nós temos 7 mil usuários, pessoas que pegaram o aplicativo para assistir a TV ou ouvir o rádio. São esses aplicativos, não sei se alguém já viu, está aí. Além disso, nós temos o guia IPB3, que você conhece esse aplicativo, ele pode localizar a igreja mais próxima, é um aplicativo utilitário, dá para saber quem é o pastor da igreja, então tem algumas informações úteis ali. IPB TV, rádio e IPB2. Logicamente, a gente também tem o Mackenzie, quer dizer, Presbiteriano lá, tem o Mackenzie, achar que a primavera também está. Bom, do que eu conheço o Presbiteriano é isso daí, que está no iPhone. ou no iPad. O IPB, que tem 2 mil usuários. Tem um aparelhinho novo, que é aquela história de não ficar longe dele, de não ficar longe das novas tecnologias, chamado Roku. O Brasil não pegou ainda, porque ele não tem conteúdo nacional. A gente apostou nesse aparelhinho, não sei se alguém conhece, você já viu isso aí, Paulinho, alguma vez? é tipo o Apple TV. O Apple TV, vocês devem conhecer, imagina, não é? Apple TV? Apple TV. É mais ou menos igual, só que ele funciona que nem o iPad, você pega o aplicativo e coloca lá dentro, então hoje tem mais de mil, isso funciona mais para a televisão, ou transmissão de vídeo on demand, que a gente fala, ou TV, como streaming ao vivo. E nós estamos lá também, tem 3 mil usuários nesse aparelhinho, apesar de não ter no Brasil, a maioria está lá fora, por algum motivo, pegaram o aplicativo nosso e estão usando lá. A IPB TV1 está nesse aplicativo, nesse aparelhinho chamado Roku. Não sei se dá para ver, mas é aquela caixinha preta ali, que fica debaixo da televisão. Na verdade, ele funciona como uma Smart TV, ele substitui o Smart TV ou complementa uma televisão, hoje as televisões, quem for comprar uma televisão hoje, nas Casas Bahia, provavelmente que vão oferecer uma televisão chamada Smart TV, que é a TV do momento. Dentro dela tem aplicativos, lojas, Samsung, LG. Essa caixinha faz uma coisa parecida, só que ela trabalha de forma autônoma. Você pode ter ela em qualquer televisão, por isso que ela acaba sendo interessante. A gente apostou nessa caixinha, até trouxemos umas 20 para o Brasil, só que aí a gente começou a correr o risco de ser contrabandista dessa caixinha, então a gente parou de fazer. Então a gente conseguiu trazer 20, demos para algumas igrejas para testar, que a ideia era colocar uma dessas em cada lar presbiteriano. Essa era a ideia, mas não é muito fácil trazer. O fabricante não se interessou pela gente, então não deu certo. Bom, surgiu em 2011 a Rádio IPB2, que é a música instrumental contemporânea, aliás, música instrumental, que é para atender um outro tipo de público. Tem a outra rádio que é contemporânea, e essa rádio é uma rádio instrumental. Quem gosta de coisa mais leve, light, essa rádio atende esse público. Logicamente, tem essas coisas de Vimeo, a gente também está presente, não sei se a igreja Guanabara está presente no Vimeo também. O YouTube é mais poderoso, muito mais forte. Aí surgiu em 2012 esse núcleo de aconselhamento virtual, que é uma forma de um Disque Pass. O Disque Pass tem um aconselhamento, que não é virtual, quer dizer, físico, presencial. Hoje tem que ter cuidado com essas palavras, porque existe o virtual, existe o presencial. Então, isso daí é uma forma virtual de aconselhamento, onde tem um chat, a pessoa entra nesse ambiente aí e bate papo lá com algum pastor que está de plantão lá. É mais uma forma de a gente estar presente nas novas mídias. Nós também estamos, a igreja está presente na Apple TV, quem conhece, tem lá os dois canais de rádio, que não é muito fácil, a Apple você não coloca por conta das próprias coisas, eles analisam e aprovam. Quer dizer, para aprovarem foi um parto, vamos dizer assim. Mas aprovaram, então, dá um certo status, está presente em qualquer coisa da Apple. Esse aí, quem tem Apple TV vai enxergar mais ou menos essa carinha aí da nossa rádio, que é feita pela própria Apple. Nós não temos, não fazemos nada, só toca. Não, é, se você for em, quem tem Apple TV, você procura rádios, se você digitar simplesmente no search lá, IPB, vai aparecer as duas rádios. Porque esse serviço é da própria Apple, a gente não tem, a gente manda para eles aprovarem, eles aprovando, eles colocam. Eles são muito seletivos, a Apple não é uma empresa, ele é muito seletivo. Bom, resumindo, eu sei que foi tudo muito rápido, mas é tudo que a gente conversou aqui. A Igreja Presbiana do Brasil faz muito bem feito, até hoje, a mensagem falada. Todos os pastores nossos são bem treinados, são capacitados para ir para o público e pregar. Mensagem escrita, muitos pastores nossos escrevem ou no boletim, ou na internet, ou tem blog, quer dizer, estão usando de alguma forma. Mensagem encantada, a gente tem feito alguma coisa, quer dizer, muito pequenininho, mas temos feito. Broadcasting, praticamente nada, a não ser o programa Verdade e Vida, e coisas esporádicas, tipo, por exemplo, o referente Jeremias, lá em Belo Horizonte, ele tem um programa a cada dia, que a igreja dele paga e coloca na TV Bandeirantes de lá. Mas isso é uma coisa de iniciativa local. Social Media, praticamente todas as igrejas estão... Mesmo a igreja mais simples, tem uma página no Facebook, não tem como escapar disso, é de graça, não pode perder a oportunidade. No mínimo, serve para comunicar entre os membros. Você pode colocar coisas que vão acontecer hoje, aqui à noite, a participação do Bernandes no culto hoje, se você colocar, a sua membresia com certeza vai saber que vai ter isso no culto à noite. E o ensino, que isso muitas igrejas têm, se você viaja pelo Brasil afora, não sei se o Fernando já teve a oportunidade de viajar pelo interior do Brasil, muitas igrejas nossas, mesmo pequenas, têm uma escola lateral, tem aquele ambiente ocioso, e o pastor local acaba abrindo uma escolinha, e isso acaba sendo útil também para pregar o Evangelho. Bom, o que a gente não tem feito, nós, presbiterianos? Artes cênicas, desconheço, se alguém conhece, é uma forma de comunicação, só que é raro igreja que tenha algum grupo de teatro. Jasiel. Eu sei de um caso em Sorocaba, de uma igreja que tem algum grupo lá, você falou alguma coisa? que nós temos aqui? É, foi mais ou menos, não é? Isso, música com representação. Tá. Então, Basílio, eu lembro, inclusive, naquele momento que a gente teve aquele grupo, surgiram várias viagens, que a gente viajou apresentando, não sei o que nome, é uma cantata, na realidade, é uma cantata. que chega próximo de um teatro, mas assim. Bom, no caso do teatro, a gente tem pouca coisa, eu sei que lá, um grupo de Sorocaba. Cinema, eu acho que desconheço. Eu sei, por exemplo, que a igreja do reverendo Jeremias andou fazendo umas novelinhas com a mocidade lá e colocou no YouTube. Não chega a ser bem o cinema, mas vamos considerar que seja algo parecido. São novelinhas em capítulos. Pegaram lá. É interessante porque desenvolveram vários talentos. É o cara que escreve, é o cara que filma, é quem acaba atuando. Então, se você tem esse repertório de talentos na igreja, é possível fazer uma coisa desse tipo. E vamos chamar de cinema. Bom, games, essa aí, então, não sei se tem algum presbiteriano fazendo games para qualquer coisa. Ou para, mesmo de tabuleiro, dos velhos tabuleiros, também não sei se existe alguma coisa. O senhor já viu algum? Noé, nada. Eu conheço o trabalho que uma missionária nossa lá de Belo Horizonte, não sei se ela já esteve aqui alguma vez, ela desenvolveu um avental, onde ela conta histórias com o avental. Alguém já viu isso? É muito interessante. Ela entra aqui, agora aqui, com aquele avental, história de Noé, por exemplo, está tudo dentro do avental. Ela vai tirando de um lugar, do bolso, daqui e daqui, vai contando a história. Quer dizer, é uma forma de um gamezinho interativo. Bom, publicidade é uma outra área muito importante, mas a gente tem feito pouca coisa. Quer dizer, a luz para o caminho faz alguma coisinha. O que acontece? Ideias não faltam publicidade. O que falta é verba, porque entrar em uma TV não é fácil. O Jornal Nacional, hoje, só para ter uma ideia, custa mais ou menos 600 mil reais em 30 segundos. quer dizer, não é para qualquer um. Bom, aí, só para a gente ir finalizando aqui agora, esse é o mapa da internet de hoje. Tudo que é verdinho é onde tem um adensamento de internet. Então, dá para reparar que o nosso Brasil ainda está bem fraquinho de internet. Apesar de a gente ter 106 milhões de pessoas conectadas já, quase metade da população, praticamente, mas você vê que ele é altamente adensado, interosando o Brasil. E repare os Estados Unidos, uma mancha verde quase que total. Impressionante isso. Então, de qualquer forma, você vê, hoje nós temos um público de 106 milhões para lidar. Quer dizer, quando você prega aqui, faz um culto, está sendo transmitido pela internet, teoricamente, você tem 106 milhões para falar. Quer dizer, na teoria, lógico. Não é muito difícil, tem de chegar nesse nível, mas, pelo menos, matematicamente, é o número que você tem que trabalhar lá, 106 milhões. Dá para ficar animado, não é, Bruno? Bom, finalizando. Até 1900, a gente tinha, segundo eu levantei, 525 mil milhões de pessoas eram cristãs, consideradas cristãs. Uma população de mais ou menos 1 bilhão e 600 mil. Nessa época, não tinha comunicação de massa, que a gente chama hoje. A comunicação de massa começou em 1923, nos Estados Unidos, mais ou menos em 25, 26 no Brasil, 53 na televisão, e por aí vai. Em 2010, hoje nós já somos 2 bilhões de cristãos. Claro que a população é de 7 bilhões, então, a gente é um pouquinho menos que 30%. Quer dizer, proporcionalmente é engraçado. A gente era 30% em 1900 e um pouco abaixo em 2010. Mesmo com toda a forma de divulgação. Interessante isso. De qualquer forma, tem uma coisa que não dá para escapar. Existe a comunicação, mas tem uma coisa que... O que trouxe o Evangelho até hoje é uma coisa chamada boca a boca. Essa é a única forma. Comunicação é estratégia. Você faz a pessoa gostar de alguma coisa e traz ela para você. Você pode convidá-la para vir para a igreja. Mas a conversão é feita no boca a boca, no um a um, no face to face. Não no Facebook. No face to face. Então, isso... Por isso que a nossa igreja, quer dizer, que a igreja cristã, acaba não crescendo tanto, porque você fala para muita gente. Consegue falar hoje para muita gente. Mas a conversão é uma coisa pessoal. Concorda comigo, governo? E não tem forma, não tem escapatória. É sempre mesmo... Isso vale, inclusive, para uma compra. Você vai comprar um carro, você fecha diante de uma pessoa. Você viu uma propaganda que custou 570 mil reais no Jornal Nacional. Mas, quando você vai fechar ela, foi uma pessoa, um envolvimento com alguém que fez você gostar ou não daquele produto e comprou. com o Evangelho é a mesma coisa. Então, para mim, por enquanto, é isso aí. É isto aí. Estou no tempo? O Arthur, esse programa Verdade e Vida, você mostrou lá 50 mil, 200 mil. Quem que hoje... Existe algum patrocínio independente? Não, não existe. Infelizmente, a nossa igreja não tem isso. É uma coisa engraçada isso. A nossa igreja, ela paga por conta própria. Quer dizer, a tesouraria da igreja paga esse programa. Então, tem um projeto que alguém desenvolveu, foi aprovado. Você deve saber bem como funciona a nossa igreja. Foi aprovado. Então, nós temos uma verba lá de 250 mil reais por mês, que vem para a Apecom, e a Apecom paga a rede bandeirantes. Quer dizer, não existe... Existem, sim, algumas coisas do tipo assim. O programa faz divulgação para você, membro da igreja, tentar ajudar, colaborar com alguma coisa para o programa. Quer dizer, então, você pode ir no site, imprimir um boleto, e paga o que puder. Que eu saiba hoje, hoje, as colaborações que os membros da igreja estão pagando, estão entregando, dá mais ou menos de 15% a 20% do programa. Desse valor de 250 mil. Então, ainda... Isso soma vendas de DVD, soma contribuições pessoais, mas não tem nenhum alguém, um empresário, que vai lá e pague, porque poderia existir isso. Só para título de comparação, os adventistas, uma das coisas que fortaleceram muito eles, eu estou falando deles agora, porque a gente foi recentemente, a Luz para o Caminho, a gente foi visitar os novos estúdios aqui em Jacareí, dos adventistas. Então, a gente conheceu tudo o que eles têm lá, é uma coisa impressionante. Só que, olha que interessante, eles têm uma pessoa, dona da Golden Cross. Essa pessoa, quem já ouviu falar da Colgate e Palmo Olive, que tem um, não sei se é presbiteriano, que entrega 90% de dízimo. Essa pessoa faz a mesma coisa para os adventistas. Então, ele fatura com a do Golden Cross, praticamente entrega tudo o que ele ganha para os adventistas. Então, essa pessoa patrocina qualquer projeto que eles façam lá. Nós, infelizmente, no Brasil, não conheço ninguém que consiga fazer um tipo de coisa voluntária desse tamanho. Ou empresário. É engraçado, a nossa igreja não tem grandes... Eu desconheço. Grandes empresários, fortíssimos. Alguém conhece? Se eu conhecer, por favor, passem-nos pelo caminho que estão precisando. Tem o lado de imposto também, logicamente. O americano lá, acho que o Paulinho sabe bem disso, a pessoa que morou lá, que praticamente as pessoas acabam doando antes da morte com tudo o que tem na vida, porque senão o governo paga para tudo, mais ou menos. Mais ou menos isso. Para a área de... Não só para isso, mas para a área de ensino também, tem muito isso nos Estados Unidos. Eles criam as fundações para a bolsa de estudo e tudo. Mas é outra realidade. Diga, Vendo. Eu falei em cultura. Por exemplo, na cultura católica romana, no Brasil, as famílias fazem doações de bens para a igreja. Tanto é que a gente deixa para a igreja. Nunca ouvi falar de um protestante preteriano qualquer que tenha deixado alguma coisa para a igreja. Eu não constro. Quer dizer, e com isso, essa cultura não fica. Você deixa para o Estado e não faz uma doação. É o que acontece realmente, infelizmente. Eu estava no Rio de Janeiro de uma senhora que deixou uma pobreza da Lagoa enorme para a igreja. Mas uma pessoa só e pouca coisa. E tradição católica. Lá em Recife também. A igreja das Graças foi doação de uma católica corretta. O Antônio José estava morando até em um apartamento que foi doado para a igreja no Rio de Janeiro. A gente tem casos isolados. Casos isolados que não representam nada. A família Lene, por exemplo, todo mundo sabe, sobrejamente, do seminário. Esse terreno era da família Lene? Família Lene, não. Meu bisavô. Nenhuma coisa. Você faz parte. Acho que esse assunto de dinheiro na igreja cristã como um todo, não só na igreja presbiteriana, não sei se é muito forte falar, mas ele acaba sendo um tabu. Parece que há um medo de falar sobre dinheiro, talvez até culturalmente, pelo ensinamento bíblico que o dinheiro pode ser a raiz do mal. Mas só é a raiz do mal se a gente alimentar o mal através do dinheiro. Então, eu tenho experiência pessoal nesse aspecto. Quando eu era bem jovem lá na igreja presbiteriana dependente do Ipiranga em São Paulo, eu fui o tesoureiro numa época em que o assunto missões no Brasil estava bem no começo. E eu me lembro muito bem. Faz tempo, não é, Cícero? Faz tempo, não é? E eu me lembro muito bem que uma das questões que a gente enfrentou foi falar abertamente sobre a necessidade de cada um de nós se envolver com isso. E não somente esperar a ação ou reação da igreja. E eu me lembro que a gente mudou completamente a realidade do recurso missionário daquela igreja através de ações muito simples que na época a gente identificou como muito efetivas a partir de comunicação. E eu acho que o meu raciocínio todo volta exatamente ao que você falou, é Arthur, não é? Arthur. que é o seguinte, mesmo para falar sobre dinheiro nós precisamos falar pessoalmente. Então, muitas vezes a gente precisa abordar as pessoas tanto na frente, mas também pessoalmente ir àqueles que a gente sabe que tem o recurso e que tem a condição e talvez expor a eles pessoalmente, tal como você falou da fé e a conversão é uma decisão pessoal. e eu acho que a decisão de contribuir também é uma decisão pessoal. E muitas vezes a gente precisa ir pessoalmente a essas pessoas, expor a necessidade da igreja, expor a necessidade de um projeto missionário de mídia. Eu me surpreendeu pesarosamente o fato do jornal ter uma tiragem baixa por um número de presbiterianos tão alto. Eu acho que são coisas que muitas vezes a gente se surpreende e que a gente poderia fazer melhor. Mas volto ao meu resumo, ao meu pensamento de que mesmo sobre dinheiro a gente precisa falar e a gente precisa falar muitas vezes pessoalmente com aqueles que a gente acredita podem contribuir. E essa tem sido a minha experiência no passado. eu tenho uma experiência pessoal com esse assunto de missões há muitos anos que finalmente sempre foi baseado num contato pessoal, numa atenção pessoal com aqueles que podem contribuir. Dificilmente a gente consegue trazer essas pessoas para perto somente de uma forma de expectativa de que essas pessoas mudariam a sua cultura, como o pastor Bisaliel falou. Muitas vezes a gente vai mudar a cultura da pessoa a partir de um contato pessoal. Ok, de minha parte. Proponho que se encerra a reunião. Só uma colocação. É uma coisa que os homens estão fazendo é se reunirem aqui uma vez por mês, não é, pastor? Para um café da manhã? Uma a cada dois meses. Ok. Então, acho que deve ter nano empresários, micro empresários, e acho que eles podiam pensar nisso, de se unir. Pode não ter um grande empresário dono de muito dinheiro, mas nano e micro empresários da igreja podiam estar se disponibilizando para colaborar. Eu conheço algumas organizações que lidam com isso, mas são fora da igreja precipitada. Tipo a NEP, coisas do tipo. Gideões também. Muito obrigado, Arthur, por ter estado com a gente, dado esse momento aí, essa visão do que a igreja briteriana tem feito e certamente isso nos desperta para muito que a gente pode fazer nessa área de comunicação, porque de fato a gente tem conteúdo para passar e tem meios, a gente pode explorar melhor os meios, usar melhor os meios que estão também à nossa disposição. Nossa igreja, como o Arthur viu e falou para a gente, está começando a caminhar nessa direção, a gente tem contato com algumas pessoas que têm dado uma força muito grande e consagrado também seu tempo e seus recursos aqui na nossa igreja para nos ajudar nessa direção. Isso tem sido um privilégio para nós, porque nós temos essas pessoas aqui também. Ok, Vendo, fico grato e logicamente a minha função dentro da igreja é ajudar as igrejas nessa área, então estou sempre às ordens. Obrigado, Arthur. Aliás, o nosso trabalho aqui no que diz respeito a transmissão começou por causa do apoio do Arthur. Foi ele que nos deu o beabá para que esse trabalho começasse. Muito obrigado, Arthur, pelo seu apoio. Obrigado, Bruno. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Eu te dou graças, Senhor, por esse tempo que nós estivemos aqui na Escola Dominical, nessa sala, pelo conteúdo que o Arthur preparou para passar para a gente, que nos mostra a realidade, mas também as grandes possibilidades. que o Senhor nos ajude a, como disse o profeta Abacuque, a expor a palavra do Senhor com fidelidade para que mesmo aquele que passar correndo num contato tão rápido possa perceber a diferença que Jesus Cristo pode fazer em sua vida. No nome de Jesus e com gratidão. Amém. Amém. Bom domingo. Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto com ceia. Reverendo Hernandes vai estar aqui conosco e após vamos ter a nossa festa comunitária aqui na igreja. Obrigado. Obrigado.